Como derrotar o boss Dongizuo, esse boss aqui ele é muito chato, ele é muito rápido Então eu recomendo que você abelhe o máximo possível contra ele Que é invocar dois reforços e simplesmente ficar esquivando para os seus reforços bater Em alguns momentos que você sentir uma brecha legal, você ir bater nele, tá? Porque esse golpe aí dá hit kill em você mesmo estando com 18 de moral Acredito que no 20 não chega a dar hit kill, mas dá bastante dano, tá? Então a dica principal é você chegar no mínimo ali de 18, 19 de moral para poder enfrentar ele Fogo dá bastante dano nele, então eu recomendo você usar alguma arma de fogo Na verdade um encantamento de fogo para você pôr na sua arma E usar a primeira fera divina para você poder dar o dano massivo nele Acertar os parries é essencial nesse chefe aqui Porque se você errar, ou você acerta ou você esquiva do parry Porque olha, ele é muito rápido, cara, é muito difícil esquivar dele Não esqueça de sempre manter os seus reforços com incentivo para eles ficarem atacando sem parar o chefe Vocês podem ver aí, ó Que quando você faz isso dá bastante dano Os inimigos, os seus amigos conseguem bater bastante nele Esse golpe aí que é difícil Tá parry, cara, é bem complicado Inclusive eu consegui algumas vezes Mas ele é muito chato Então eu recomendo você apelar dessa forma Porque senão vai ficar complicado Utilizando sempre o fogo de longe Olha o quanto de dano que os reforços dão É bem alto o dano que eles dão, então facilita bastante Aqui dando o visceral nele E assim que ele cair, aproveita para usar o espírito guardião Para dar alguns hits nele, para tirar um pouco de vida E depois afasta Ó, ajudou bastante a fera divina E agora falta só um pouquinho Eu acabei errando esse parry aí Ele estava no final da vida Eu aproveitei o momento que ele estava batendo no bicho Só que eu me apavorei um pouco nessa parte aqui Eu falei, meu Deus, eu estou sem nada de vida E eu garcivei para derrotar logo Mas não recomendo que você faça isso também Espera um pouquinho, se cura e tal Mas basicamente é assim que você vai derrotar o Dongzul Tamo junto, até a próxima, valeu